Eu Te Amo Não Adianta Existir Não Vou Deixar Você Partir As Nossas Brigas Sem Razão Não São Motivos Pra Separação Eu Duvido Que Na Vida Alguém Viva Só De União Por Ciúme A Gente Briga E É Sinal Que Ainda Existe Algum Amor No Coração E Eu Te Amo Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo O Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo O Que Eu Quero Não Adianta Existir E Novamente Volte A Sorrir Esqueça Tudo O Que Eu Falei O Que Você Falou Já Esqueci Veja Só Quanta Besteira Nós Falamos Ao Brigar Você Diz Que Eu Não Presto Eu Digo Que Te Detesto Tudo Coisa Sem Pensar Pois Eu Te Amo Eu Te Venero Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo O Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo O Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Amo Eu Te Venero Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo O Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Venero És Para Mim Tudo, Tudo O Que Eu Quero Eu Te Amo Eu Te Amo